A vitória do 3B da Amazônia foi costurada no segundo tempo. O primeiro gol do 3B saiu do escanteio cobrado por Fátima. A bola desviou na zagueira Karol do Grupi e entrou 1 a 0 3B. O segundo gol do time amazonense saiu depois dessa arrancada da atacante Luana Spinder, que praticamente atravessou o campo para marcar o primeiro gol dela no jogo e o segundo do 3B. Luana Spinder recebeu a bola na área e marcou de novo. O quarto e último gol do 3B saiu no finalzinho da partida. Maiara recebeu a bola sozinha e fechou o placar. Com a vitória, o 3B garante vaga para disputar a fase de grupos da série A2 do Campeonato Brasileiro, que é uma espécie de segunda divisão do brasileirão feminino.